identificar se o seu cuicão de freio está ruim ou não, se presta ainda para trocar reparo ou não, se é um diafragma ou não, como identificar se o cuicão de freio está com reparo ruim e mandando retorno de A para as válvulas ou não, se é válvula com defeito ou não, ou seja, eu vou tentar explicar algumas coisinhas aqui, ok? Onde é o perigo que não deve mexer de forma nenhuma e outra coisa, ou seja, se você for botar o parafuso e não pega, ou seja, eu vou explicar um bocado de coisinha sobre essa bomba aqui, isso é uma bomba, isso é um cuicão de freio muito útil e se não souber trabalhar com ele, se for mexer pode se prejudicar e na verdade pode se matar, ok? Logo de início, eu sempre falo no vídeo, a frente do cuicão, a frente do cuicão, a frente, é o lado da asta aqui, é a frente da asta, deixa eu deitar ele aqui, para ninguém fazer as coisas erradas e depois se prejudicar, isso aqui é a frente do cuicão, a asta, os parafusos, fica presa as porcas, aí você diz, olha, meu cuicão de freio está com vazamento, está vazando pela braçadeira, se está vazando pela braçadeira, é só você trocar o diafragma, a borrachinha, apertar, trocar a borrachinha, só que o seguinte é esse, calma, se estiver vazando, é esse lá de cá, você está vendo, né? Ali é a frente do cuicão, essa parte aqui é a frente de serviço, frente de serviço, mesmo assim, mesmo assim, só pode mexer nessa frente aqui, quando você travar a mola, ok? Travar a mola, tem coisa que a gente tem que explicar assim, posso não mexer não, só pode mexer aqui na frente, quando você trava a mola, só pode mexer aqui atrás, quando trava a mola, se você for trocar o diafragma, desse cuicão de freio, né? Cuicão de freio, no lugar, no carro lá, ou fora, é bom sempre travar essa mola aqui, a mola aqui de dentro, nunca mexa nesse lado, se as borrachinhas estão vazando por aqui, pelas braçadeiras, aqui, ou na frente, nunca mexa, nunca mexa, nunca mexa, só mexe, quando botar o parafuso, o pé de galinha, né? Para travar, lembrando que os cuicões de freio, sempre vem com os parafusos, está aí, do lado dele, o próprio parafuso dela, às vezes perde, às vezes a pessoa tira, esquece e pronto, então travou aqui o parafuso, o pé de galinha, encolheu a mola, tranquilo, você pode desmontar aqui, desmontar aqui, mesmo assim, o cuidado é esse, botou o pé de galinha, travou, você só desmonta aqui, sem ser na prensa, só desmonta aqui, faz 2,17, deu uma tapinha, vai, abriu a parte da frente, aqui na frente tem uma mola bem pequenininha, mais besteira, bem, não faz perigo não, ok? claro, tem que travar a mola daqui, botou o pé de galinha, travou, né, aí morreu aqui, não mexe aqui não, se o vazamento estiver aqui na frente, no diafragma, tira as braçadeirazinhas, soltou, a pressão bem besteirinha mesmo, aí trocou, beleza, mas, se for a borracha daqui, você bota o pé de galinha, travou, e mesmo assim, você vai ter que, colocar na prensa, só desmonte, esse lado de cá, na prensa, você está vendo, ali é a frente do cuicão, tem a aster, o perigo está aqui atrás, não mexa não, só desmonte essa parte, para trocar a borracha, ou o que for, ou o que for, na prensa, senão você morre, ou fica, de uma forma que não, que não vai estar bem, ok, pronto, isso aqui é a forma de diafragma, eu digo isso, porque eu já peguei já essa bronquinha, e estava vazando por aqui, a diafragma, vazando, é só trocar a borrachinha, e fica bom, aí outra coisa, alguém pode dizer, mas se eu apertar o parafuso, ele para o vazamento, para sim, muitas vezes, quando você aperta o parafuso, ele fica bom, daqui da parte de trás, fica bom, ele não tem perigo não, né, você aperta o parafuso, dê umas pancadinhas com a martela, ele salva o vazamento, ok, certo, só que esse lado de cá, essa parte de trás daqui, você só pode apertar esses parafusos, quando você botar o pé de galinha, e travar, para você encolher a mola, por quê? Porque se você apertar esse parafuso, e por azar, não é por sorte não, por azar, ele torar, ela aqui vai se abrir, e vai ser um tiro, aí já sabe né, o que acontece, por isso que é bom, vai apertar esse parafuso, bota o parafuso, bota o pé de galinha e aperta, aí você desiste se for na frente, se for na frente, você só pode apertar esse parafuso aqui, agora outra questão né, tem outra questão também sim, se for na carreta, porque tem carreta que é assim, nas carretas, se for nos caminhões não, caminhão toco, traçado, na tração, no truque, ou na dianteira, se você ver que, está vazando, quando pisa no freio, começa a vazar, pela braçadeira aqui, aí você pode pegar a duas chaves, apertar normal né, e dar umas pancadinhas, só e pronto, né, aqui na frente, só isso mesmo, que você disse, só vaza quando eu piso no freio, então apertou, bom, se o vazamento não parar, troca a borracha, troca o diafragma, da forma que eu lhe falei agora, ok, agora numa carreta é diferente, na carreta, quando você funciona, já o caminhão, a válvula distribuidora, já manda sinal, para a válvula relé, e a relé já manda sinal, para travar aqui, para travar, para travar aqui, é venhar, para frear o freio de serviço, é o sistema dela mesmo, que é desse jeito, então aqui dentro, vai ficar cheio de ar, vai ficar vazando, pela borracha, aí se você vir apertar, e se o parafuso estourar, ela dá um tiro, e pode machucar o seu rosto, pode machucar você, você não vai morrer, mas, pode machucar o seu rosto, seu corpo, então o seguinte é esse, você identificou, que está vazando, se for uma carreta, funciona o caminhão, e está vazando o cuicão aqui, vazando a borracha, o diafragma, o que é que você faz, você tira a mão, você, tira a mão de amigo, é porque é um negócio, meio delicado mesmo, tira a mão de amigo, tira a mão de amigo, do cavalinho, desengata, tira a mão de amigo, e seca o balão, da carreta, secou o balão da carreta, não vai ter ar nenhum, nem aqui, nem aqui, aí você vai e aperta, né, é questão de segurança mesmo, estou falando isso aqui, para quem não sabe, nenhum processo, desse cuicão de freio, ok, agora você pode dizer, como eu identifico, se o cuicão está, com reparo ruim, simples, ali a frente do cuicão, todo mundo sabe, a frente da Aster, deixa eu rodar, você está vendo, esse cuicão de freio aqui, você vê que, uma conexão é na frente, e a outra aqui atrás, ok, já tem outros tipos de cuicão, da Vabco, ou da Knorr, ou de outras marcas, que os dois furos, ele é junto, é alinhado, os dois furos é junto, mas, eles são juntos sim, mas na questão das, na questão das mangueiras, é a mesma coisa, não importa se ele é assim, é desalinhado, ou se é alinhado, sempre, ali a frente do cuicão, sempre o lado esquerdo, é freio de serviço, só chega a ar, no caso, aqui está a mangueira, só chegar nessa mangueira, quando você pisa no freio, se for caminhão tração, truque, um truque, aí só chega a ar, nessa mangueira, quando você pisa no freio, ok, se for uma carreta, e você começou a funcionar o caminhão, imediatamente, a válvula distribuidora, ela já, manda a ar, para travar, a carreta, então, quando o balão está enchendo, chega a ar, nessa mangueira, viu, na carreta, tá bom, pronto, agora não esqueci agora, então só chegar aqui, dessas duas formas, e aqui, é a emergência, soltou o maneco, chegar na mangueira, travou o maneco, o ar é cortado, ok, isso sendo na carreta, ou sendo no cavalinho, não importa, ou sendo no caminhão, não importa, é dessa forma que trabalha, aí você diz, e como é que eu sei que o cuicão, o cuicão está com defeito, está ruim, simples, soltou o maneco, o ar vai entrar, aí você diz, a minha válvula começou a vazar, está vazando uma válvula, toda vez que eu solto o maneco, começa a vazar uma válvula, o que você faz, você vai nos cuicões de freio, da tração, do truque, ou da carreta, tira a mangueira daqui, do freio, tira a mangueira, aí você vai, quando você tira a mangueira, e você sentir que na conexão, está saindo ar, então o cuicão de freio, está com reparo ruim, estourado, o reparo daqui de dentro, está estourado, daqui do meio, as borrachinhas, está com defeito, o que você faz, troque o cuicão de freio, não compensa você trocar o reparo, porque vai ter que trocar o reparo, e as borrachas, aí vem a mão de obra, resumindo, é melhor comprar um cuicão de freio novo, desse daqui, comprar um cuicão de freio novo, já dos outros modelos, que eu falei da marca Vabco, ou que não, que eu vou deixar umas fotos, para vocês verem, eles se trocam o reparo, que é um tipo de cuicão muito caro, tá bom, então essas duas formas, e se você pisar no freio, mas pronto, essa é a única forma mais certa, desse cuicão de freio, esse único teste, para identificar que o cuicão de freio está ruim, lembrando, quando o cuicão de freio está ruim, ele faz a válvula relé, vazar, ou uma válvula de descarga rápida, vazar né, ou de espirro, como alguns conhecem, faz vazar, mas você só vai identificar isso, toda vez que você soltar o maneco, soltou o maneco, começou a vazar a válvula, uma relé, ou uma válvula de descarga, eu vou deixar também as fotos aí, no vídeo, para vocês verem, então, logo de início, faça o teste no cuicão de freio, que deve ter alguns, alguns devem estar com problema, algum deles, dos quatro, ou de dois, devem estar com problema, ok, então deixa eu ver aqui, então isso aí, outra coisa, e se por acaso, soltou o maneco, soltou o maneco, ou funcionou o caminhão, a carreta começou a vazar, porque esses cuicão, você encontra na carreta, encontra nas carretas, esse tipo de cuicão, na carreta, quando, você solta o maneco, e começou a vazar, por aqui por trás, é o diafragma que está ruim, então o que acontece, só troca o diafragma na prensa, aí acontece mais o que, fica travada, a roda, daquele cuicão, fica travada, não sai de jeito nenhum, ok, isso é o que o cuicão causa, outra coisa, se a borracha daqui da frente, estiver furada, quando você pisar no freio, o balão de dia vai secar rápido, e não vai ter freio naquela roda não, beleza pessoal, deixa eu ver aqui, mais alguma coisa, e para os outros cuicãos, da marca Vabico e Knorr, que eu vou deixar também a foto, no vídeo, eles quando estão com o reparo, estourado, estourado, o que acontece, eles também deixam, a roda travada, é a mesma coisa, esse aqui deixa a roda travada, o outro deixa a roda travada, tudo fica travado, e faz o balão secar rápido, e faz o caminhão, demora muito para encher o balão, ok, então tchau, sim olha aqui pessoal, eu peguei uma mola, para mostrar a vocês, o tamanho da mola, que fica aqui dentro, desse cuicão, vocês verem, que não é brincadeira, olha, veja a largura, dessa mola, vê aqui, olha a tampinha, está vendo a largura, deixa eu botar aqui, para não correr, essa mola, é desses modelos, desses cuicão, que eu desmonto direto, vocês estão vendo, que são grandes, dá mais ou menos, mais de duas vezes, a tampa, a largura da tampa, então esse é o cuidado, que você tem que ter, está bom, com muito cuidado mesmo, não venha, arriscar, por causa da correria, por causa da agonia, por causa de alguém, não vá não, porque se você errar uma vez só, é suficiente, para você não errar mais, ou seja, para morrer, morrer ou ficar, sem andar, ele prejudicar, então por favor, essa aqui é a famosa, mola burjãozinho, não pode mexer, vocês estão vendo aí, a largura da, do monstro, essa mola, fica aqui atrás, fica aqui atrás, então é isso aí pessoal,